Eu tô feliz, 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 feliz Onde eu nasci, de poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre nesse lugar Dimensão hoje em dia, nem pensar Pois até lá nos bares ele vem nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O grimo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer a voz de povo E o pobre na sua vida